Nossa, deu, menino. Se eu fizesse isso comigo, né, tem um pra falar. E se fala, eu falo, é tudo falso. Não põe lá. Não! Peraí, menino. Isso aqui é o desafio da internet, não tem nada a ver. Não tem vídeo, não entra vídeo. Vamos chamar a família. Ô, Neco! É. Olha, gente. Vamos mostrar o vídeo. Quem vai fazer é o Alex. Sim, sim, claro. Muita atenção. Passe álcool gel ao meio da cozinha, por favor. Incença, senhor Neco, como vai? Tudo bem? Tchau, vou te vendo hoje cedo, já. Vamos ver o vídeo do que seria hoje esse desafio da internet. Por favor, produção, solta o vídeo. Presta atenção, hein, Alex? Olha! Olha, olha, eu quero comer um desse. É um sanduíche? Nossa! Aguarde, olha isso. Derretido, derretido. É aquela creme de avelã. Agora, olha como faz. Veja como não é difícil. Não é difícil não, né, Neco? Pelo que eu ouvi, não. É, põe o creme de avelã dentro do pão. Amassa. Amassa de volta. O que é aquilo? Massa de panqueca com chocolate. Aí você vai passar o lanchinho na massa de panqueca com chocolate e vai fritar. E aí ficou pronto? Sim, Neco. Ó, tem que fazer dois, hein? Tem que fazer dois. Não, tem que fazer três. Um pra cada um de nós. Três. Quem faz não precisa comer. Não, não. Entre nós. Com esse creme de avelã dentro, se ele não fechar direito, pode estourar, queima, né? Então, o pão é furadinho, né? Ué, mas aí a água já não é eu. Tem que fechar bem, daí pode vazar. Você não vê, né? E depois tem que passar na massa de panqueca direitinho. Não, pode até explodir na tua cara, assim. Não, é brincadeira, é brincadeira. Só que você está louco, dá um pouco de medo. Você acha que você foi escolhido à toa? Eu acho que não, Cátia. Eu vou precisar, querido Neco, de alguma coisa pra botar o pão? Põe aqui mesmo? Porque eu não sou culinariista. Pode ser o que dá limpeinho e higienizado, né? Claro, se a gente vai deixar coisa suja, você tá doido. Pega aí, pega aí, pega uma tapinha rapidinha. Obrigado, obrigado. E aí, precisa... Pega outra cor pra ficar mais... Pega uma colher pra você fechar, como a gente viu ali. Fechou uma colher e aí eu vou mergulhar. Eu vou dar uma dica, fecha com a mão. Fecho com a mão, tá. Pode ser ou tem que fechar a colher? Não, pode. Pode? Não, a sua dica eu aceito, você é um cara... Vamos ver o vídeo de novo, presta atenção no vídeo, que nós vamos ficar pondo... Neco, liga o óleo pra gente, por favor. Vamos ver o vídeo. Pode ser me arrumar. Por favor, eu só vou ver se o creme de avelã é bom mesmo. É daquela marca boa? É do bom, é do bom. É muito bom. Então, botou no meio e foi... Fechou, fechou. Foi bastante. Massinha de panqueca com chocolate em pó. Mexeu, passou o pãozinho, recheado com creme de avelã nessa massinha e fritou. E fritou. É. Filiça. Tá. Ó, quando cortar, deve ficar assim, então não fica miguelando na quantidade de creme de avelã, né? Tá bom. Ó. Bastante recheio, viu isso? É fato. É isso aí. Então vamos por partes. Primeira parte. Pão. Pão. Tá? Você pode acompanhar, você não está de casa. Isso. Agora, creme de avelã. Colher do seu lado. Ai, é tipo a sua palmeirinha e você é o guinho hoje? É. A gente meteu. Pega a outra, você consegue tirar. É basicamente isso. Não esquece, você deixa cair nas bordas, você é difícil de poder fechar. É, só no centro, hein? Senão, não dá mais. Bom, queria agradecer. Você quer que a gente não fale nada, a gente deixa você se estrepar. Mas o creme de avelã, ela tá mole, aqui tá duro. Ai, homem de Deus, é melhor ainda. Eu acho que você tem que focar no que você está fazendo. É. Tá bom. Isso. Aí, juntou. Tá com bastante recheio. É, bastante recheio. Agora, olha lá o que ele faz. Ele fecha e depois aperta as bordinhas. Só as bordinhas, ó. Só a bordinha bem de cantinho. Você não falou que eu pedi de mão? Pode. Pode adaptar, Cátia? Vê se você consegue. Mas não mexe no meio também. Só no cantinho. Só na beiradinha. Tô dando ajuda até, mas não vale. É, ó. Olha como eles estão apertando bastante. Vê se você tá apertando o suficiente. Será que não tinha que passar, tipo, uma cola? Aquelas coladinhas que se ensina? Não, eles não passaram nada. Passaram? Não. Passou o negócio. Se funcionar, vai ficar gostosão. Eu quero o meu como esse, ó. Eu acho que a gente acelerar isso aí, cara. Eu vou comer as duas partes. É, porque não vai dar tempo de fazer três. Essa é a ideia. Um pro Rafa, um pra mim e um pro Né. Atrasar não, você tem que fazer vários. O que você falou? Vamos lá, vai. Nossa, você tá achando assim uma pressãozinha do Néco, né? Vai, mas você acha que desafio na internet tem esse nome por quê? Você mesmo falou que a Patrícia Cogutti não sabia o que era desafio. Ah, lembra dela, que eu dou mata zero. E aí, dá uma olhada em volta, tá fechadinho. Ela tá mesmo. Ih, tá vazando tudo. Não, gente. Você não fechou direito. Não fechou direito, Alex. Tá, foi. Agora foi. Você nunca juntou. Ó, não deixa rasgar que vai depois encerrar tudo. Ó, é aqui também. Você não fechou. Ó, vou fazer assim. Deixa assim. Agora você vai ter que fazer o próximo passo, que é o da panqueca. Quer mergulhar aí? Daí depois você dá uma finalizadinha aí. É, eu acho que já desistiu de você. Então, vou lá, cara. Não, peraí. Vai lá onde? Vai aqui na panqueca. Vai na panqueca, depois você finaliza isso aí. Não, homem, você não viu o que tem que passar. Acompanha o pé, a sua base. Não, homem, a sua tela, Alex. Olha ali. Respira, rapaz. Calma. Tô tento. O que que eu faço agora? Tá parado, tá parado ali. Antes de fazer essa parte, vamos fazer mais um direito? Tá, cara. Porque esse aí, depois você vai falar que a gente não sei o que, a gente não sei o que é lá. Mas eu acho que sabe o que foi. Foi um pouquinho menos de recheio. Eu botei muito recheio, é isso aí, Rafa. Aí, tá bom, chega. Ó, dosezinha básica, tá? Tá, agora você tem que fechar muito bem as laterais. Pra não vazar. Ó, ó a faixazinha aí. Então pronto, agora ó. E aperta. Não, não é em cima, não é em cima. Você usa a colher de como foi lá pra gostar? Não, vou fazer com... Rafael. Você tá amassando o porco. A faixa tá me achando nervoso. É rústico. Vamos, Alec. É rústico. 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 Isso, ó, apertei bem. Eu acho que tá apertando bem, não. Tá abrindo tudo, homem. Aff, marido. Quer fazer com garfo? Às vezes é melhor. Não, tá bom. Ó, gente, vai dar certo. Confirme em mim. Vocês confirme em mim? Não. Na cozinha? Não. Por isso? Não. Então vamos, agora frito. Senão a gente não estaria aqui agora. Pode. Você não quer risco. O jogo, se der certo, você come um. Senão você não vai comer. Ó que delícia. Ó que massa boa. Bom, né? Uhum. E aí? Foi, hein? E agora? Qual que é o próximo? Colei. Por favor. Terminei de colar na lateral. Hum, muito bom. É gostoso? Uhum. É meu vídeo, gente. Vamos lá, nada. Ah, agora tá... Tem que ficar assim. Tem que ficar assim. Tá. Aí. Ah. E não tá vazado, você viu, né? É, não vazou nada. Estourou. Fechei isso. Tá com óleo, assim como o seu. Tá. Você fez certinho. E aí aqui a panqueca, massa de panqueca. Massa de panqueca comum, né? Sim. É. Eles fizeram ali pronta, mas eu fiz uma massa base, que era muito caro essas massas prontas. Ah, muito mesmo. Sim. Aí, você vai misturar agora o chocolate. Mostra. Ah, mistura lá, aqui dentro. Pode chocolate. Aí dentro disso. Aí mistura com esse negócio aqui, né? Com a batedeirinha móvel. Fuê, né? Fuê. É, não fuê, fuê. Pode virar. Batedeirinha móvel, Rafa. Vai na fé. Foi. Foi? Aí vai mexendo aqui, né? Assim, bem tranquilo, sem deixar cair. Tá. Até dar um ponto, né? De baixo pra cima. De baixo pra cima. Isso. E o óleo? Isso, cara. E o óleo tá aqui esquentando? O óleo tá chegando no ponto, hein? Agora pode divisar um pouquinho. A gente não tem mais aqui de pó pra atrapalhar. Lembrei daquela menina, né? Isso. Agora. Tirou? Beijo o vídeo. Ó lá. Agora. Lanchinho aí dentro. Gente, mas o meu tá branco. Isso aqui é chocolate. Olha a coisa. Você trouxe chocolate pouco. Isso aqui é mais chocolate? Não, tá bom assim. Tá bom? Vai. Tá. Então eu ensino uma medida pra não queimar. E tá te ajudando, você tá reclamando. Tirei o fuê, tá? Agora. Tá. Cátia, então agora o que a gente faz? A gente vai fritar. Pra vender, o que eu penso? Você não vai... Pera que vai começar até. Depois você vai falar se dá pra vender. Qual que é o custo dele, você sabe? Não. Sabe? O custo é o suor, que eu tô aqui estreito. Afunda, né? Não é como eu falo fazer assim. Vira. Não, pega a colher assim. A gente falou pra pegar a colher e jogar. Vai jogar. Isso. Isso. Porque aí, essa massinha de empurrimento, empanada de panqueca, vai dar uma empanada no lanchinho? Isso. E como a panqueca é firme, talvez segure tudo. Talvez. Ou vai vazar tudo pra fora de uma vez. A mulher falou que não precisa virar, né? Vai, meu filho. Então vamos lá? Partiu pro olho, Katia? Então olha, como vocês podem ver. E é isso? Vai explodir, vai explodir. Mas aí eu espero lá? Você pode ficar aqui mesmo. Pode ficar aqui. Não, lá. Pode fazer. Pode fazer o outro, que enquanto a gente... Tira esse, eu vou te ajudar aqui pra virar, tá bom? Isso. Vira aí, né, pra mim. O Neco vai virar pra mim, né? É. Vai lá. Gente, o negócio vai ficar bom. Eu acho... Oi! Desculpa. Ó, como ficou bonitão. Ficou, olha. Eu já... Eu já tô até com a faquinha na mão esperando pra cortar no meu. Ó, esse aqui... O que que aconteceu? O Neco tá virando só pra te mostrar. Mas o outro você vai ter que virar. Eu mesmo viro, Katia? Claro, você é muito folgado. Você viu o cabeceira que eu fiz aqui, né? Eu vi. Então, eu já tô achatizando. Já deu, será? Já deu? Já deu? Já deu? Tirou, a escorrem por a mão. Vamos escorrer. Já coloca o outro. Enquanto você vai fritando o outro. Tá, aí ó, peguei o outro aqui. Gente, ficou com uma cara boa, Rafa. Ficou bonito. Joga pra cá, tá? Isso. Olha. Olha, você já foi de perto. Você já pegou a prática, menino. Vai sozinho agora. Eu preciso fazer uma vez só que eu apete. Olha lá. Olha. Aqui, então, você vai jogando óleo, assim? Não precisa. É só você esperar ele dourar. Pega um pouquinho e vira de uma vez. Eu vou pegar essa aqui. Cuidado na virada. Olha, ele fica fofinho. Queria parabenizar os chefes que vêm no programa. Quer uma tensão ficar aqui com a Katia do lado, gente? Nossa, por que você tá falando que eu te deixo tenso? Você é uma expert. A macinha ficou boa, hein? Ficou boa? A macinha. Acho que já pode virar, viu? Pode. Cuidado pra virar. Perfeito, assim. Perfeito. Olha. É o toque do chefe, né? Eu resolvi dar esse toque do chefe. O diferencial. Vai segurar a Maradona, hein? É o toque do chefe. Se você se dedicar, você vai conseguir fazer muita coisa boa. Vai. Olha que maravilhoso. Sim. E agora que eu vi que eu tô com imagens aéreas do cogumelo. Pensando num restaurante, já tem que estar empanado com outro ali, ó. É. Cadê? Só um minutinho. Já canta? Só um minutinho. Esse aqui já põe aí, menino. Isso aqui deixa fritando mais fofo? Deixa fritando e coloca lá. Enquanto pega o outro. Não perde tempo, não. Vamos lá. Vai, meu filho, que tá todo mundo lá na cozinha. Vamos lá, que a televisão vai ter. Não tá me esperando. Vamos lá. E aí é isso. Isso aí, ó, a prática. Tem o caprichinho que eu mais montei. Ah. Tá igualzinho. Tá igualzinho. É que aquela embaixo que tá tratada. Igual, igual, igual não tá. Mas peraí. Ah, só pega um cerveja que eu acho que tá gostoso. Isso. Serginho, que raio de palma é essa que você deu? A gente usou que ficou bom? A gente falou que tá bom, né? Falamos nada. Serginho, eu já tô mandando aquele dinheirinho aí em cima, meu brother. Você passou o Pix, né? As contas já chegaram desse mês, ó. Tô com aquele teu CD de 92, pra te devolver. Vai? É bom? Calma, que ele é tudo nervoso, tô ansioso. Esse já pode tirar também, ó. Ai, meu Deus. Se ela morder duas vezes, eu tenho chance. Ó. Ah, pela cara do Rafael, eu nunca sei, porque a minha é uma cara sempre. E você, franco pra você. Você fez direitinho. Mas não vale a pena engordar com isso, não. Fechou? Acho que não, também. Sabe por quê? Pra vocês verem, ó. Você fez direitinho. Mas, fez direitinho. Não, gente, ó. Alex fez direitinho. Obrigado, chefe. Não é que vai cortar? Corta aí. E aí vocês vão provar, vocês vão ver. Ele fica encharcado. Ah. Parece pão molhado no leite. Isso. Quem gosta de chuchar o pão com manteiga no leite. Ah, é? Não fica...